E aí, molecadinha! Tudo beleza? Eu sou o Cazinho, sejam bem-vindos ao canal e sejam bem-vindos a mais um jogo 0800. Tá disponível na IT, eu vou deixar o link, como sempre, aí na descrição pra vocês. Esse é o Harvest Festival 64. Geralmente a gente tem uns joguinhos de terror, né, baseados no estilo do Playstation 1. Mas esse é baseado no estilo do Nintendo 64. Eu já joguei um outro jogo aqui, chamado Snow of Bacidia, também era nessa mesma pegada. Eu vou deixar o link aí também pra vocês. Mas, vamos lá, vamos clicar em Start Game aqui, deixa o seu like ou o seu dislike até o final desse vídeo. Inscreva-se no canal, caso você ainda não seja inscrito, vamos ver o que vai rolar de bom aqui. Ah, olá. Você deve ser novo aqui, não é? Não se preocupe, você vai se sentir em casa em pouco tempo. Você não tem um lugar pra ficar ainda? Você pode ficar nessa casa aqui por enquanto. O antigo dono só acabou de se mudar. Que coincidência maravilhosa. Ou não, né? Ou não. E você ainda é mais sortudo ainda. Tá tendo muita sorte, sabe? A gente acabou de chegar, é muita sorte. Geralmente essa sorte é outra parada, irmãozinho. Só faltam quatro dias até o nosso grande evento. Nosso grande evento onde eu serei sacrificado. Nosso Festival da Colheita. Mano do céu, eu não tenho... Essa sexta-feira, que felicidade, mano. Você tá muito feliz pro meu gosto. Ainda tem algumas coisas que a gente precisa fazer. Claro que a gente poderia... Ajuda... A gente poderia aproveitar um pouco da sua ajuda. Eu acabei de chegar e você já tá me pedindo um favor. Você tem noção disso, né? Volte amanhã. E veja se qualquer um de nós precisa de alguma ajuda. Muito obrigado e seja bem-vindo. Ok, mano. Vocês estão muito... Muito... Solistos. Muito ajudantes. Muito ajudativos. Muito tudo-izos. Meu Deus. Tem uma madeira aqui. Eu posso pegar? Eu tô tentando pegar. Mas aparentemente eu preciso que alguém peça pra eu pegar. Pra eu poder pegar. Olha aí, amarelinha. Olá! Estou preparando algumas tortas de abóbora para o festival. Mas eu preciso de mais. Eu tenho uma atrás de você. Literalmente. Se você virar, você pega a abóbora. Será que você poderia ser tão legal, bonzinho, tanto faz, e me trazer algumas? Muito obrigado. Mano, tem literalmente uma atrás de você. Onde? Onde você guardou essa abóbora, menina? Ok, deixa pra lá. Vamos só pegar as abóboras e vamos ignorar onde ela está guardando essas abóboras. Quatro abóboras. Cinco abóboras. Todas elas estão do lado dela. Todas elas estão do lado dela. Mas tudo bem. Muito obrigado. Agora eu posso fazer deliciosas tortas para o festival. Não esqueça de prová-las na sexta-feira. Ah, ok. Eu poderia ter falado com outra pessoa ou eu só posso fazer uma tarefa por dia? Agora eu fiquei na... Apesar de que são quatro, né? Falou que eram quatro dias. E aí? Eu estou ocupado com o sertão dessa ponte. Mas eu tenho certeza que ela vai estar pronta até amanhã. Enquanto isso, eu preciso construir uma grande fogueira para o festival. Será que você pode pegar algumas tábuas de madeira para mim? Muito obrigado. É, aparentemente eu não consigo passar para o outro lado. Tudo é cinco? Cinco abóboras? Cinco tábuas? Só os dias que não são cinco, né? São só quatro dias que estão faltando. Vamos lá. Três de cinco. Tem uma aqui atrás. Mas eu não estou gostando muito dessas paradas não, irmãozinho. O bagulho aqui está meio... Sei lá. Sei lá. É só impressão minha. É tudo que eu preciso por enquanto. Obrigado. Tenho certeza que a ponte vai estar pronta amanhã. Vejo você no festival. Tá, então a gente só pode fazer uma tarefa por dia, molecadinha. Uma por dia. Até eu não posso pegar nada, né? Vacila. Eu sei que eu tenho que pegar esses cogumelos para alguma coisa. Um chalo sinógeno ou qualquer coisa do gênero. Mas eu não posso fazer nada enquanto o jogo não permitir que eu faça essa coisa, tá ligado? Cadê o próximo? Tem a verdinha aqui agora. O Frankenstein. Eu sei que eu deveria estar... Não. Eu sei que eu deveria fazer alguma coisa para o festival. Mas eu estou tão cansada. Eu vou começar amanhã. Vou começar amanhã. Só faltam dois dias. Você sabe disso, né? Você tem noção de que só faltam dois dias. Tá. Então eu acho que eu vou descer aqui. Você. Olá. Você viu essas pedras brilhantes? Eu amo como elas são brilhantes. Será que você pode me ajudar a encontrar mais? Elas são tudo o que eu preciso para o festival. Muito obrigado. Obrigado. Pedras brilhantes. Uma de cinco. Eu não corro, não? Aparentemente eu não corro. Duas de cinco. Onde tem mais pedras brilhantes? Quero pedras brilhantes. Brilhantes pedrinhas. Ah, bom. Você vai vender essas pedras, né? Pode falar. Pode falar que você vai vender essas pedras para ter um lucrozinho maroto aqui, né? Ninguém está pensando em lucro, mano. Eles estão pensando só em dar os bagulhos de graça, né? Alguém tem que pensar no lucro do bagulho. Como é que vai sustentar essa cidade? Está certo que não tem muita coisa. Mais um motivo. Para você evoluir a cidade. Fazer ela crescer. Criar uma fábrica. Sei lá. Qualquer coisa. Só tem quatro casas aqui. Ah, elas são tão brilhantes. Muito obrigado. Espero ver você na sexta-feira, amigo. A gente já é amigo, mano. A gente acabou de se conhecer. Você já está me chamando de amigo. O pessoal aqui é meio carente, mano. Brownie. Agora a gente vai para a preguiçosa, né? Cadê a preguiçosinha? Preguiçosinha. Cadê você, preguiçosinha? Cadê você? Vai para cá. E aí, eu estou tão cansada hoje. Será que você pode pegar alguns cogumelos? Eu só preciso de 10 ou alguma coisa do gênero. Eu realmente preciso deles. Porque o festival da colheita é amanhã. Você sabe. Você está com preguiça. De quê, mano? Ontem você não estava fazendo nada. Hoje você não está fazendo nada. Mas você está com preguiça. Preguicinha de fazer os bagulhetes, tá ligado? Aí não rola, minazinha. Aí não rola. Tá, vamos ver. Para a praia, eu acho que não tem nenhum cogumelo, né? Deixa para lá. Acabei de ver um cogumelo na direção da praia ali, mano. Eu jurava que não tinha cogumelo para a praia. Fora que todo mundo desapareceu, né? Esse jogo é meio estranho nesse sentido. 4 de 10. Deixa eu ver se tem mais algum para cá. Na areia, eu sei que não tem. Mas nesse matinho, pode ser que tenha mais algum para cá. Não, não tem não, molecada. Não tem não. Tá, 4 de 10. Eu ajudo a molecada daqui. A molecada desaparece, tá ligado? É meio estranho esse bagulho. Com certeza alguma coisa está rolando. Eu só não sei o que. A gente vai descobrir em breve. A gente vai descobrir em breve. 6. 7. Tem um na frente da minha casa, né? 8. Eu não sei porque eu sinto que o último morador, ele não se mudou não. Eu acho que ele morreu mesmo, tá ligado? Ele foi sacrificado para algum deus oculto, alguma entidade aí bizarra, interestelar, alguma coisa do gênero. Tô chutando isso tudo, né? Tô chutando isso tudo. E agora a gente vai até... Não, gostei dessa musiquinha, velho. Obrigado, foi um bom trabalho. Agora tem tudo que eu preciso. Vejo você amanhã no festival. Ok, sexta-feira 13. Nossa, eu nem me liguei. Os dias passando eu não me liguei que o festival era na sexta-feira 13, mano, Brownie. Eu não me liguei. Ok, ok. Meu Deus. Tão feliz. A moça da torta me ajudou a costurar minha barriga. Ok. Depois eu coloquei... Depois a gente colocou todas essas pedras brilhantes. Ok. Agora eu não posso esperar para ir nadar. Ah, você tá... Tem uma cabeça. Nossa, eu não sabia nem que eu podia subir na mesa, mano. E você? Amanita muscaria. Eu comi todos. Volta aqui, menino. Ok. Tem algo muito errado aqui, mano. Tem algo muito, muito errado. Cadê o resto do povo aqui? Tem ninguém? Ninguém, ninguém, ninguém aqui mesmo? Sério? Tinha mais gatinho por aqui. Cadê os gatinhos aqui, velho? Tem alguém na praia? Tem. Tem alguém boiando aqui, mano. Tem alguém boiando ali, mano. Alguém... O que que foi isso? Ahn... Tá, eu achei três dos quatro gatos. Eu não tô achando o último gato. Onde o último gato foi? Eu tô meio perdido aqui. Eu não sei exatamente o que que tá rolando nesse jogo nesse momento. Eu imaginei que era algum bagulho mais dark mesmo, tá ligado? Que esse festival não era coisa boa, não. Mas eu não tô entendendo exatamente o que que tá acontecendo. Por que que os... Ok, acho que você tá meio assustada, né? Eu tô tentando entender por que... Ah, nossa, eu já achei todos. Um tá aqui, torrado. Né? O outro botou as pedrinhas. A outra tá boiando ali. O que que eu faço aqui? Como é que eu faço pra sair daqui? Posso voltar pra minha casa. Ok. O jogo tá começando a bugar, mano. O jogo tá começando a bugar hard. E agora eu não tenho mais controle sobre o gatinho. E é isso. É basicamente isso. Como é que eu posso dizer? Não tem sentido nenhum. A verdade é essa. O jogo não tem sentido nenhum. Você foi pra essa cidade. E aí tem um festival. Você ajuda todo mundo. E aí tem o festival. E o festival é algum bagulho bem bizarro. E todos eles morrem. Aparentemente você, inclusive, morre também. Basicamente o sentido é esse. Pelo menos no Snow of Bacidia. Tinha o sentido de que era a... Tinha algum fungo dentro do vulcão lá. E aí começou... Quando teve a erupção. Começou a cair esse fungo como se fosse neve. Na cidade. Começou a afetar os habitantes da cidade. Começou a transformar eles em fungos também. Tudo bem. Aí teve uma explicação. Esse não teve uma explicação. Então, pelo menos pra mim. Não teve uma explicação. Um sentido muito grande. Mas, ok. Foi uma experiência interessante. Mas eu realmente senti falta de um sentido. Ou isso. Ou eu não achei alguma coisa que deveria ter achado no jogo. Parece que a gente tem um tempo no final ali. Não sei. Depois de um tempo o jogo simplesmente trava. Não sei se eu tinha que encontrar algum personagem. Ou alguma coisa assim. Mas espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu, deixe seu like. Se você não curtiu, deixe seu dislike. Os comentários estão aí. Vamos trocar uma ideia. Fala pra mim o que você gostou. O que você não gostou. O que você gostaria de estar vendo aqui no canal. Inscreva-se caso você ainda não seja inscrito. Ative o sininho pra ficar ligado em tudo que eu aula por aqui. Um grande abraço a todos. E eu vejo vocês em um próximo vídeo. Valeu.